Olá pessoal, aqui é o Rafael Leino e hoje trago-vos uma nova parceria com todos. A nova parceria é Kawaii Panda, significa panda fofinho ou panda adorável. Essa loja vende basicamente miniaturas de borracha, de forma de comida, pizza, hambúrguer, vegetais como berinjela, sei lá, algo assim. Também vende carteiras, pulseiras, bolsas e sem mais para o lado feminino. Agora para o lado masculino e também para o feminino são doces e snacks japoneses. Quem estiver interessado em comprar algum dos produtos de Kawaii Panda tem o código de desconto de Rafael Leino que vai obter 5% de desconto. Portanto, tem aqui uma caixa de surprise box, chamado Kawaii Panda Oishi Box. Oishi é uma palavra japonesa que significa delicioso. É uma caixa surpresa onde tem aqui snacks e doces japoneses e eu não sei o que está lá dentro. Portanto, como podem ver, a parte da frente da caixa está aqui a dizer então Oishi Box. E na parte de cima é Kawaii Panda, o logotipo da Kawaii Panda. Basicamente, se estiver interessado em comprar também esta caixa, eu recomendo, quem é curioso em provar coisas novas, recomendo esta caixa, muito bacana, precisarem que eu confio lá em 5% de desconto. E agora, sem mais demoras, vamos lá ver o que é que tem dentro desta caixa. E bem, por tudo, vamos então começar o nosso unboxing aqui da caixa Oishi Box. Vamos então abrir um pouquinho com cuidado. Ora, aqui está. Pronto. Hã? Que lindo. Bem, temos então aqui um papelzinho aqui da Kawaii Panda. Temos então aqui atrás. Querido Rafael, segue a caixinha para review no canal. Espero que goste e que torne o dia ainda mais doce. Muito obrigado pelo contacto e pela oportunidade. Um beijo. Sandra. So cute. Oh. Aqui uma mensagem da Kawaii Panda. Ok, temos aqui outro cartãozinho. Atenção, caso tenha alguma alergia alimentar antes de provar os doces e snacks japoneses para a sua sugrança, não deixe-te consultar o site da Kawaii Panda para conferir os ingredientes dos doces e snacks enviados. Todos os kits de doces, faça você mesmo, podem ser realizados acompanhando facilmente os vídeos de instruções disponíveis no site. Se acima o calor, os chocolates foram desenvolvidos para derreter na boca de uma pessoa em torno de 36 graus. Se derreterem antes de ter a oportunidade de apreciá-los, basta deixá-los à temperatura ambiente até arrefecer e irão solidificar novamente. Este processo não afeta a qualidade do produto e este não deixa de ser combustível. Ok, aqui um recado da Kawaii Panda. E bem, vamos então abrir aqui, temos aqui um papelzinho, aliás, uma caixinha, uma outra caixinha acho eu. Ai não, não, está aqui dentro dos produtos. Ok, vou abrir já, vou aqui abrir mesmo. Ok, aqui com o autoclante da Kawaii Panda, muito giro. Vamos aqui com cuidado. E aqui está, olha que lindo. Man, tantos produtos, meu. Ok, começamos aqui com um panda, sei lá, isto parece uma bolacha, que podem ver aqui uma bolacha. Não sei, parece que é uma bolacha. Aqui está tudo em japonês. Aí está, a dizer, arigato gozaimasu, etc. Vamos aqui meter de lado. O próximo produto é aqui, parece ser uns palitos. Estão a ver? Aqui a dizer Little Bob Dog, o cão Bob. Vamos deixar aqui novamente de lado. Temos aqui outro produto, aqui uma pastilha do Pika, Pikachu. Eu sei imitar a voz dele, pensei-me a ser desculpa. Aqui é também uma pastilha do gorila, é daqui do Pikachu. Próximo produto, temos aqui, isto parece ser uma bolacha, ok, como podem ver. Não sei o que é que está aqui escrito, porque é japonês, lógico. Mas está aqui, parece ser uma bolacha. Ok, aqui o próximo produto, aqui uma ovelha, cá está. Isto parece ser pintarolas, não, não sei se parece, mas acho que é pintarolas. Aqui com uma forma, pá, engraçado, aqui é uma caixa totalmente diferente com uma forma de uma ovelha. Está mesmo engraçado. Próximo produto, temos aqui a dizer Happy Promise Custard. Não sei o que é que é isto, penso seja também bolachas, mas pronto, a dizer Happy Promise Custard, isto parece ser bolachas, não sei. Ok, mas para a equipa este grande aqui, este aqui parece ser muito delicioso. Bolachas recheado com doce de morango, chocolate e pintarolas, meu Deus. Hoje vou ficar definitivamente gordo. Exato, olha só para isto. É bom, isto está a ser uma delícia mesmo. Ok, vamos aqui para o próximo. Oh, olá, Pocky. Aqui uns palitos. É conhecido, já ouvi falar aqui do Pocky. Ok, esta edição são palitos com sabor de chá verde. Ok, aqui o sabor de chá verde, parece ser interessante. É um conhecido aqui, então, o Pocky. Vamos aqui para o próximo, ora, aqui está, muito bem, isto parece ser gomas, mas de forma de sushi. É o que eu digo, man, as embalagens dos japoneses são mesmo atrativas, ilustradas, muito bem feitas, têm muita cor. É isso que eu curto muito as embalagens japonesas. Como podem ver, então, parece ser gomas com formas de sushi. Vamos aqui para este pequenino, Kit Kat. Ah, pareste Kit Kat, todavia. Ok, não sei, mas isto parece ser um Kit Kat de quê? Não sei, aqui não dá para ver qual é o tipo de sabor, se é o sabor de abóbora, não sei, ou o sabor de bruxa. Sabor de bruxa? Não fez sentido, ok. Mas, bem, iremos ver isso na review. Ok, vamos aqui para outro grandinho. Isto aqui já são bolachas com diferentes animais. Aqui estou eu, mas temos aqui, acho que tem sabor a cenoura, será? Sabor a cenoura aqui é para atrás com alguns joguinhos, não sei, não sei se são joguinhos. Mas acho que é para aprender, para as crianças aprenderem algumas cenas sobre os vegetais, etc. Aqui, como podem ver, muito ilustrado e muito bonito a caixa mesmo. Vamos aqui para o penúltimo. Isto aqui são pudins, ok? São mini pudins. Epa, isto aqui, lá vai, isto aqui é um bocado interessante. Aqui um copinho com, acho que tem sabores a pudins. Acho que são mini pudins, como podem ver aqui pudins. Aqui, mini pudins, parecem ser deliciosos, não é? Exato. Temos aqui outro produto aqui com o panda. É dizer, hello panda, hola panda, está tudo bem? Não, não está tudo bem, portanto, estamos aqui comigo. Bem, temos aqui então o sabor. Isto parece ser sabor a pastilha, não sei. Mas tem aqui a sair um líquido cor-de-rosa. Deve ser sabor a morango, estas bolachas. Portanto, é isto. Aqui, bolachas com sabor a morango, supostamente. E bem por todas, cá estão então os produtos todos. No total são 13 produtos. Portanto, sem mais demoras, vamos então fazer a nossa review. Ou seja, provar cada um dos produtos, ok? Então, vamos lá. E bem por todas, vamos começar a nossa review. Tu, o que é que o meu grande convidado, Luiz Eagle? Sim, vamos lá. Então, sem mais demoras, vamos lá então começar o nosso primeiro produto, que é... O geladinho das bolachas. Eu sei, isto é um bocado de sentido que eu disse, mas pronto, é esta aqui. Vais começar, bora? Bora então. E, ok, aqui dentro não tem mais nada. Bom, basicamente, traz aqui algo assim dentro. Tinha aqui um creme, penso que seja doce de morango. Não sei, não sei. Como podem ver. Aqui dentro traz, então, supostamente os chocolates. Já vem aqui a designar a cor. Isto aqui são um pãozinho, não sei. Para agarrar, não sei. Depois vamos ver isso. Temos aqui duas bolachas. Calhuntos bem. Duas. O quê? Bolachas. Bolachas. Uma para cada um. Exatamente. Temos aqui uma colherzinha. E temos então, por fim, as pepitas. Bem, o que é que vamos fazer? Agora vamos estar aqui a servir e espalhar aqui com o seu somprato. Portanto, até já. E bem por todos, isto tem um bocadinho de trabalho para nós. Porquê? Como podem ver, não sei se conseguem ver como deve ser. Tenho medo de deixar que ir isto. Como podem ver. O que nós fizemos basicamente é seguir aqui as instruções. Está aqui no lado direito. Basicamente, tínhamos que encher com água algum dos produtos, digamos assim. O sabor de merengue tínhamos que encher com água. O chocolate também tínhamos que encher com água para ficar líquido e pegajoso, não é? Portanto, Luís, bon appétit. Pois agora, servirmos. Agora, basicamente, vamos então pegar, vou pegar aqui neste cor de rosa aqui. Vou só, peraí, também, pode descoço. Como podem ver, fica algo deste género. Agora, vamos molhar com chocolate, se calhar assim. Pronto, fica algo assim. Está aí, agora vamos pegar isto. Pois assim, já estou só. E agora, metemos pintarolas aqui, assim, olha. Olha que engraçado, se estão a ver, assim. E agora, 3, 2, 1 e go. Hum, está muito bom. É bom, está bom. Pronto, agora, melhor, vamos aqui. Agora outra vez, vem. Agora, já, estou para lá e pronto. Então, eu estou me doido, Rafaela, é que nem deixe. Mas, convidado não pode. Pois não, estou para aí. Ah, e é bom. Bem, só dermos umas bolachas, o que é que nós vamos fazer? Temos aqui uma colher, e temos isto. E o que é que nós vamos fazer? Adivinha lá, o quê? É como é que a colher, pronto, assim. O Luís Igual não tem dois de mim, portanto. Hum, calma. Só tem. O cor de rosa é bem doce, não é? É muito doce. Teve que levar duas sacolas, não é? Não, é uma sacola de açúcar. E mais o gosto de morango, mais o sabor de morango. Não, é bom. O chocolate, mas eu vou só provar agora, vou provar aqui o chocolate e vou dar a minha opinião. Não, não pode acabar com o resto, não é? Pá. Para provar os outros. O chocolate, deixa eu ver as pinterolas. Ah, as pinterolas são fixas. Agora, o chocolate tem que ser mesmo misturado com o doce de morango e mais as pinterolas. Pronto, está aprovado. O próximo produto é... Olá, panda. Olá, panda. Olá, tudo bem? Comigo, está tudo. Está tudo. Vê-as então, para experimentar. Vamos nós. Você não sabe estragando. Sente-se com cuidado. Ok, pronto. Agora... Tadam! Pronto, digamos primeiro, extensão. Trás um! Está brincado. Pronto, eu dei-te aqui a abalagem de cor-de-rosa. Ok, já abrimos. Agora vamos tirar aqui um. Tirei um também. E dois. Ok, pronto. Como podem ver, é esta forma. Temos aqui um desenho. Um desenho aqui. Está engraçado. O meu está... Desformado. O meu tem um arco. Uma bola de vóley, acho que é uma bola de vóley. Já estou de formado a ver. E é. Bem, sem mais de uma vez, estou a experimentar isto. Um, dois, três. Tem uma coisinha aqui dentro, como vocês podem ver. De morango, acho que é. É bom, é bom. Bem parecido que era de morango. Vê-se logo. Também é de morango, eu tenho. É tudo de morango. Olha, eu gostei. Para mim está aprovado. Para mim também está aprovado. Pronto. Muito bom. Ambos estamos aprovados. O próximo produto é... O Homem do Sushi. Ou o Sushi Homem, ou o Sushi Man. Pronto. Não sei porque a embalagem diz aqui o... O que é isso? Não sei, mas vamos abrir. Ok. Cá está aberto. Agora vamos tirar. Bem parecia. Temos que fazer sushi. É só isto? Cá está então. São gomas. Temos que fazer então sushi de goma. Sushi. Pronto. Vês então começar. Ok. Já está aberto. Agora vamos construir então o nosso sushi, não é? Ok. Temos aqui então a primeira camada. Ok. Ok. Está aqui. Está feio. Eu sei. Está feio. Mas agora é para a última camada. E pronto. A terceira camada. Está bem pegajoso, mano. Eu te feito isto, mano. Mas olha, vou experimentar. Não. Goma. É goma. É goma. Para mim está aprovado. Agora falta o lisível. E pronto. Volta. Consegui fazer. Mais ou menos. Mas consegui. Não sei se conseguem ver. Obrigado. Vamos lá ver. É goma basicamente é isso. O que é que achas? Negativo ou aprovado? Eu acho que estou ao mesmo portanto. Está aprovado. O próximo é... O que é que é que está bruxa? Agora isto está... É só escutei-se. Vai, vamos fazer assim. Olha, olha. Hã? Vamos. Plasticina? Como está bom? Ei. Parece plasticina. Já sabe plasticina, velho. Pá, velho. É bom. Mas é bom. Parece plasticina de limão. Uma coisa assim. É bom. É bom. É sério. Para mim está aprovado. Para mim também está aprovadíssimo. Os meus dedos estão todos que agais. Mas está aprovado. Utilizando também a prof. Também a prof. Cinco estrelas. O próximo é... A bocha do cara panda. Está vendo aqui abrir? Vamos lá ver. É que é difícil. Uma bocha. De certeza. Ih, ui. Ah, está derretido, mano. Mas olha na boa. Isto também é que na época do calor não ajuda a nada. Pois. Na época do calor não ajuda a nada. Mas para o doce. O que é que está a ser aqui para comer? Olha lá, ó. Duas caras. Duas caras. Temos aqui. Cara 1. Toda desfeita. E temos aqui a cara 2. Agora que esse começou o boloso, vamos experimentar aqui com os magnetos aí. Ok, mas vai para o trabalho. Hum. Está muito é bom. Olha. Cinco estrelas. Está muito bom. Com a bolacha ainda fica melhor. É. Ai, ai. Espera. Toma. Pronto. Prova este. Não sei se queres. Espera. Não, este não. Mas este aqui é com a bolacha. Este aqui é normal. Cinco estrelas. Ok. Agora vou experimentar aqui o da bolacha com o Ziggli. Está muito é bom. Muito bom mesmo. Então, espera aí. Ai, ai. Hum. Bom, não é? Está aprovado. A minha também está aprovado. O próximo é... Pacote verde. Não sei o que é que está aqui escrito. A menos descobri o que é que tem aqui dentro. É o que está a me puxar pela curiosidade. Ok, a bolacha deste também. Uau. Só uma. Só uma. Ah, bom. Vamos partir. Vamos dividir. Espera aí. Vou trincar. Hum. Não. Toma. É bom. Caga. Caga. Será que isso vai lembrar? Então, o que é que as mexerias de uma sia? Está ao de qual? Muito bom sim. Muito bom. Olha, para mim está aprovado. Para mim também. O próximo é... O K-pop. Bem, vamos lá então abrir. Ok, já está. Vamos tirar agora aqui do plástico. De aqui de lado. Vamos agora aqui abrir a caixinha. A caixa está bonita. A caixa é fixe. A caixa é fixe, sinceramente. E... É os palitos. Sem dúvida, como está aqui no desenho. Vocês viram. São palitos. Os atores, parecem pauzinhos de giz. Mas pronto, não aproveitam paus de giz. Eu nunca pergunto a qual é qual é o giz de algo. Não deve ser... Não deve experimentar. Está aqui. Isto aqui o... Se o Bob diz que é bom, é bom. Está vendo? Ok, vou tirar aqui uma. O Ezeagle tirei outra. Basicamente é esta forma. Aqui tem aqui escrito, não sei... Aqui está a dizer... Orion. 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 E do outro lado está escrito japonês. Bem, vou só cheirar. Cheira bem. Três, dois, um. Sabes o que é que isto me faz lembrar? O quê? Aquelas pulseirinhas que recombrávamos na papelaria. Está aí feito. Aquelas pulseirinhas... Aquelas pulseirinhas. Vocês põem aqui. Igual. Já, igual. Muito bom. Vamos provar. Provar. O próximo é... Custar. Custar é a única coisa que tem que dizer. Custar. Está bem? Estou bem-nos a abrir. Ok, aí está. É um bolinho. Pronto. É um bolinho. Ora, aí está. Pronto. Olha que bonito. Ok, vamos aqui só partir ao meio. Partiu ao meio, mais ou menos. Aqui está, portadores. Toma, leas eagle. Obrigado, Rafael Leia. Três, dois, um e-go. Olha, não. Mas aqui também tem um recheiozinho. Não. Mas é bom. Claro. Eu vou provo. Sim, senhor. O que é que isto tem de sabor de diferente? Qual é o recheio? Não sei, acho que era baldina, não era? É baldina. O recheio de baldina. E para mim, está por volta. O próximo é... Ó, olha. Deixa eu ver. Ok, para abrir, temos aqui uma setinha a indicar para um seado. Ok, já abri. Ora, aí está. Cabeça para baixo. Agora é isto de levantar assim. Ora, aí está. Como podem ver aqui a parte de dentro. Fabuloso, não é? A parte de dentro, como podem ver, muito fixe. E são pintarolas mesmo. Olha lá a quantidade. Os japoneses comem, é pouco velho. Olha só se cai em Portugal. Era logo um balde, mesmo. Pô, é? Ok, venci dentro de um plástico, podem ver estas baldinhas. Pronto. E vamos então abrir. Ok, vou tirar aqui uma. A minha vai ser cor de rosa. Tira-te agora, Luís Eagle. A minha é esta cor de rosa aqui. A minha é esta aqui, cor roxa. Ok. Então, três, dois, um Eagle. A mim faz-me lembrar, é M&M. Smites, nem sei se são smites. O smite é diferente, mas a mim faz-me mais lembrar a M&M. M&M, a mim faz-me lembrar a Smites. É aquele que é tipo, com sabor forte, está a ver? Parece que é pastilha, meio. Pá, para mim. Olha, eu gostei. Também gostei. Não gostei assim de tanto, mas gostei, está bom. Portanto, está aprovado. Está aprovado. Até agora está tudo aprovado. Pois? O próximo é... A família dos animais. Cá estão bem, eu estou aqui. Estão a ver, estou aqui. Ok, a abertura é fácil. Eu estou a fazer isto, ó. Zaa. Ah, espetáculo. Facilitam a vida. Agora vamos aqui abrir e... Ah... Oh... E veem todos, como está então? O pacote, aí está. É muito atrativo aqui. Muito engraçado. Bem, vamos então abrir sem mais demora. Vamos lá. Basicamente, são bolichinhas. Aí está. Tira o teu desigual. Meu calhão. Rhinoceronte. Ah, o rhinoceronte. E o teu? O tiger. O tiger. Um take. Pronto. Portanto, então, provar. Mano, apesar que fosse bolacha, mas é tipo... É salgado. Não, isto é muito bom, velho. Vamos comer outra para ver se nós lembramos. Ok. O meu, olha. O meu é o papagaio. O meu é uma ovelha. Então, 31. Não. Está muito bom. Este aqui, mais que aprovado. Este para mim, acho que foi o melhor até agora. E bem, portanto, já sei qual é o sabor. É sabor de tomate e cenoura. É pá, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Pá, está aprovado. Até agora foi o melhor. Sim, gostoso. Aprofatíssimo. Sim. E o próximo é... Palitos de chá verde. Aqui, captura fácil. Ora, aí está. Taulas. Aí está. Vamos tirar. Dentro da caixa. Mais nada. Não há mais nada. O pacote é assim. Ok, já estava a tirar aqui. Mano, isto está aqui tudo preso, velho. Mano, está tudo preso, velho. Já aqui está preso. Queres ser fruto? Ora, aí está. Olha, Luís Eagle. Toma. Toma este. Está, obrigada. Pronto. Tenho aqui estes pedacinhos lá. Agora... Isto come-se do verbo. Mano, come-se sem comer. Vai, 3, 2, 1 e... Está aberto. Não há nada a moça dizer. Para mim, está aprovado. Para mim, também está aprovadíssimo. O penúltimo. É... Os poderes felizes. Pronto, vamos então abrir. Vamos. Vamos lá. Oh, meu Deus. Romano, não. Olha aqui, por Deus. Não faz. Eu acredito que não gosto do verão, men. Olha o que é que acontece com o verão. Estão a ver o que é que acontece com o verão? Bem, por todos, o que é que vamos fazer? Vamos pôr uma colher. Acho que é mesmo assim. Basicamente. Vamos usar a colher daquele primeiro produto. E agora vou tirar aqui. Ok. Não tens palavras. Então vamos à prova. Não, não, pera. Nutella e chocolate branco, os dois. Quando misturam-se, tens de sabor. Aqueles dois juntos, quando Nutella e chocolate branco. Isto é para glosses. Aí está. Designado para glosses. É isto. Está 100% aprovado. Aprovadíssimo. 101 até. 101, 103. Mas pronto. Está aprovadíssimo. O último é... Pastilha do... Bem, agora é a pastilha. Vamos então... É só uma, vamos dividir ao meio e vamos dizer o que é que nós achamos. Portanto, vamos lá, então abrir a embalagem. Parece uma embalagem dos Knorr. Já, calc Knorr. Parece que é calc Knorr. Parece que foi. Portanto, vamos aqui abrir. Traz aqui uma cena enrolada. Traz aqui enrolada na pastilha. Não sei o que está a dizer. Estou a dar as provas. Agora, vamos dividir. É só fazer assim, ó. Toma. Hum. É bom, é? Ah, é bom. Está aprovado. Hum. Hum. A mim faz lembrar o gorila. A mim faz lembrar o domínio, tá? A mim faz lembrar o bombalu. Pá, até agora está tudo aprovado. Está tudo aprovado. Basicamente é isso. E bem, portadouros, Pente, é um gostado que é agradecer aqui a presença do E-Zigle. Não, eu que agradeço, eu que agradeço. Para aqui comer. Portanto, a seguir vamos ver como é que se faz então o pagamento na Kawi Panda, ok? Vamos lá. Bem, portadouros, temos aqui então no site da Kawi Panda. Temos aqui então uma informação muito importante que vocês precisam de saber, que é os portos grátis. Se for valor igual ou superior a 49 euros, os portos em vivo serão grátis. Portugal e Espanha, ok? Se vocês subscreverem na New Leicester da Kawi Panda, irão receber 10% de desconto de boas-vindas, ok? Para a vossa primeira encomenda. Temos aqui a secção de novos produtos, onde a Kawi mete como destaque, não é? E vamos aqui para cima, temos aqui várias categorias, digamos assim. Temos aqui, por exemplo, acessórios. Esta categoria de acessórios é mais para o lado feminino, ok? Eu recomendo às raparigas que gostam muito destas coisas. Recomendo aqui o site da Kawi Panda, ok? Vamos aqui para cima, agora para as raparigas e também para os homens, que é doces e snacks. Vamos aqui a dar uma espertadela. Aqui está alguns produtos. 1,90 euros, 2,75 euros, 5 euros, blá 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 blá, ok? E onde é que podem arranjar, então, a caixa? Simples produtos. É a última categoria, que é boxes, caixa em inglês. E cá está, então, caixa Oishi Box. Por exemplo, vocês querem comprar esta caixa, vamos então aqui adicionar, ok? Vamos aqui finalizar a compra e imaginem vocês querem comprar só a caixa. O valor da caixa vai custar-vos 20 euros. Aqui temos o valor de desconto, se vocês escreverem Rafael Lion, dão só um ok. E vai dar, então, o desconto, aqui está, então, fica 18 euros e 99 cêntimos, ok? Depois temos aqui a segunda etapa, é onde vocês vão colocar a vossa morada, o vosso e-mail, o vosso nome, código postal, etc, ok? Se nós descemos aqui a página, vamos aqui a termos e condições, que é um dos produtos muito importantes, ok? Temos aqui algumas informações bastante importantes, por exemplo, aqui nos modos de envio. Cá está, CTT Correndo Normal Standard, que cá em Portugal demora quase 3 dias, 3 dias ou mais. Na Europa é só 5 dias, no resto do mundo é 7 dias, e Guiné-Bissau e São Tomé, 20 dias, ok? Aqui nos métodos de pagamento, é simples, temos o pagamento com cartão de crédito, o pagamento por Paypal, e o pagamento por transferência bancária, que é mais seguro para vocês, ok? E bem, portanto, para vocês tenham gostado, não se esqueçam que o código RAPHELLION está disponível para todos os produtos da Kawaii Panda, ok? Portanto, se quiserem comprar alguma caixa, alguns snacks e doces, e para quem é referente a comprar a sorios, a figurinhas, etc, podem usar o código RAPHELLION, e está aí na descrição também o link do site oficial da Kawaii Panda, ok? Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei e adicionem alguns favoritos, que isso ajudou muito mesmo, sigam-nos nas redes sociais, estão todos aonde? Na descrição, para não perder nenhuma atualização, também para ficar aqui a par de tudo. E inscrevam-se para participar, elas são famílias das pessoas, que é um espetáculo! Então, é, muito obrigado por assistir, fiquem bem aí, até à próxima!